Olá, nesse vídeo eu vou resolver essa questão 12 da FAMEMA, foi um pedido aí de um inscrito, faz tempão que ele pediu para mim, falou, pode resolver a questão 12 e tal, ele queria que eu resolvesse mais questões. A propósito, eu já resolvi, né, que na hora que esse vídeo estiver publicado, eu já vou ter resolvido todas as questões da FAMEMA, elas estão lá na plataforma. Eu vou fazer o seguinte, para esse inscrito que pediu, não me lembro o nome dele também, eu não sei se poderia falar aqui, comenta aí embaixo nesse vídeo, fala aí, Val, fui eu, eu pedi tal e tal também, eu mando mais uma para cá, beleza? Eu acho que ele pediu umas 5 ou 3 ou por aí, ou aí eu falei, ah, eu só vou poder mandar uma, mas eu gravei a prova inteira, então não custa nada mandar para cá também, tá bom? Pede aí, manda a brasa, pode pedir. Vamos lá, essa 12, ela envolve, olha, aqui tem uma função exponencial, aqui tem uma função do segundo grau, tá vendo? Aí ele fala assim, que esses dois gráficos se intersectam no ponto 1, 1, sabendo que G de 2 é igual a 0, qual o valor da G da F de 3, certo? Olha lá, sempre que o cara te dá umas letras assim na incógnita, na função, pode ver aqui que tem um A e um B, aqui tem um K, a gente tem que descobrir esses valores aí, geralmente a gente descobre a partir de informações que ele te deu, por exemplo, as informações que ele me deu, ó, ele falou que esses dois gráficos se intersectam nesse ponto 1, 1, então significa que para x igual a 1, o y é igual a 1 e nós podemos substituir o x igual a 1 e o y igual a 1 nos dois gráficos, ou melhor, nas duas funções, né? Seria assim, ó, F de 1 é igual a 1, fato, na função F, e G de 1 é igual a 1 também, podemos substituir aqui. E ainda ele nos deu o G de 2, ó, vou colocar aqui embaixo que a gente vai substituir na G aqui embaixo, G de 2 é 0, tá vendo? Então, primeira coisa que você vai fazer, depois a gente vê o que ele pediu. F de 1 é 1, então vamos substituir, ó, na função F, vai ficar F de 1 igual, aí tá 2 elevado a x, o x é 1, fica 1, mais K, assim. E esse F de 1 é igual a 1, então a gente já é igual a 1. Aí nessa parte aqui a gente tem uma equação exponencial, daquele estilo, quando tem uma base aqui bonitinha, elevada ao expoente, aqui outra base, elevado a outro expoente. Bases iguais, ó, quando as bases forem iguais, você pode igualar os expoentes. Eu sempre falo uma frase aí, tem até uma playlist de equação exponencial aí, tem umas aulas aí no canal. Bases iguais, expoentes iguais, fica assim, você já tira aqui o x1 vai ser igual a x2. Aí você fala, ó, Val, mas do jeito que tá aqui, ó, as bases não são iguais, Val, né? Olha aí, olha lá, aqui é 2, aqui é 1. Mas sempre que for 1 de um lado, você pode pegar esse número 1 e transformar em 2 elevado a 0, em 3 elevado a 0, em 4 elevado a 0, dependendo do que esteja desse lado esquerdo, não é 1, 2. Então a gente pode pegar esse 1 e fazer 2 elevado a 0. Que todo número elevado a 0 é igual a 1, com exceção do 0, né? 0 elevado a 0 é indeterminado, tá? E 2 elevado a 0 é igual a 1? Aí aqui 2 elevado a isso, tá vendo aqui? Tem que ser igual a 1? Ah, perfeito, então bases iguais, expoentes iguais. Passa 1 pra lá, você vai tirar que o k é igual a menos 1. Portanto, nós temos a função f inteira, né? Agora vamos usar essas informações aqui, ó, da g. Eu vou dar uma isolada aqui, que eu dei uma... Saí daqui, vim pra cá, né? Bom, vamos lá, g de 1 aqui, ó, g de 1 é 1. G, essa do segundo grau, se a gente substituir o x igual a 1, aqui vai ficar 1 mesmo, e aqui 1. Então fica a mais b, já vou jogar direto, ó, a mais b igual, aí o resultado, 1. Olha lá, é uma equação duas incógnitas. Vamos trabalhar essa agora, vamos ver o que acontece. G de 2 é igual a 0. Quando a gente substituir o 2 no x, aqui vai ficar 4, tá vendo? 2 ao quadrado, 4, vezes a, 4a. Aí mais bx, o x é 2, então fica 2b. Isso é igual a 0. Olha, essa equação dá pra gente dividir tudo por 2, concorda? Aí vai sumir aqui, que vai ficar 2a, vai ficar assim, ó, 2a mais b, e 0 dividido por 2 dá 0 mesmo, então fica aí. Aí tem um sistema, né, um sisteminha que a gente pode resolver, duas equações, duas incógnitas. Olha, eu vou jogar primeiro essa equação, 2a mais b igual a 0. E depois essa, a mais b igual a 1. Sempre é legal você escrever um em função do outro. E veja bem, aqui é b e aqui é b, né? O coeficiente é 1, ó. Então vamos subtrair uma equação da outra. Se a gente fizer nesse sentido, a gente vai cancelar o b e encontrar diretamente o valor do a, concorda? Veja, 2a menos a dá a, olha lá, já vai dar o a, ó. Aí aqui fica 0 menos 1, cuidado que é 0 menos 1, então é menos 1, hein? Aí o a é menos 1. Aí com o valor do a, a gente tem o b, uma vez que a mais b é igual a 1. Aí a gente substitui o a, a gente vai tirar aqui o b, é igual a 2. Beleza aí? Tudo bem até aí? Agora a gente tem as duas funções. Eu vou até escrever aqui de novo, que a gente vai ter que encontrar aquela composta lá. Aqui, ó. f de x é igual a 2 elevado a 1 mais k. Não, x mais k, perdão. É x menos 1, então. E a g de x é igual a x quadrado mais bx. O a é menos 1, então fica menos x quadrado e mais bx, então mais 2x. Aí, nós temos as duas funções. Agora a gente vai em busca do que ele pediu, ó. É a g da f de 3, certo? Então, a gente faz primeiro a f de 3, ó. E substitui lá dentro da g, beleza? Qual, quanto que dá a f de 3? Ó, eu vou fazer em preto aqui, quer ver, ó. f de 3. Veja aí, ó. Aqui fica 3, né, no lugar do x. 3 menos 1, 2, não é? Então vai dar 1, 2 ao quadrado, que é 4. Então, aqui dentro vai ser 4. Vai ficar g da de 4. Caso a galera tiver dúvida aí de função, ó. Tudo isso que eu fiz aqui, essas manhas, tal, pra encontrar o A, o B, depois substituir, função composta. Esse ano vai ter cursos lá, né, são cursos teóricos lá na plataforma, do começo até o fim da matemática, do ensino médio, tá? Tudo. Nós vamos começar lá na álgebra, com uma matemática básica, depois a gente vai chegar lá em números complexos, polinômios, equações algébricas, na sequência, é ideal pra você estudar. É claro que a gente vai passar por composta, pela inversa, por gráficos, domínio, contradomínio, imagem, tudo isso aí. Vai estar lá esse ano, começando o dia 28 de janeiro. Vamos lá? G de 4 agora. Eu vou repetir o raciocínio. Eu encontrei a F de 3, porque a F de 3 está lá dentro, ó. Então, eu encontro primeiro. Sempre você encontra primeiro o que está lá dentro. F de 3. Deu 4. Aí, no lugar da F de 3, você vai colocar 4. Então, você vai acabar tendo que encontrar agora a G de 4. Aí, a G de 4. Aí, a gente substitui aqui. Menos 4 ao quadrado. Cuidado que esse menos não está elevado ao quadrado. Ele está por fora, ó. E o 4 é o X. Então, fica desse jeito, sem parênteses. Ops, bati aí. Mais duas vezes o 4. Olha lá. Logo, podemos até escrever assim, ó. Goff, ou G bola F de 3, será igual. Aí, aqui fica menos 16. Vou repetir. O menos não está ao quadrado. Só o 4. Então, fica assim. Mais 8. Isso aqui é igual a menos 8. Concorda? Essa é a resposta para a questão de número 12. Aqui, ó. Alternativa C de orifício. Beleza aí? Então, tá. Lá na plataforma. Cursos. Vamos lá? Se quiser estudar matemática e preparar bem, vamos lá. Não são só questões básicas que eu vou trabalhar, não. A gente vai avançar aí para a ITA, para a AFA, para a SPSEX, para a medicina de modo geral, nas universidades mais famosas aí. Beleza? Então, se curtiu, dê um like e se inscreva no canal. Obrigado. Obrigado. Então, vamos lá.